Quem é que vem aí? Quem? Tem certeza? Quem é que vem aí? Não! Sabe quem é? Quer ver? Gente, ele me gostou muito dele Eu me amo muito ele Adorou ele Quem é? Alexandre Frota Eu vou ligar Alô! Olha aí! A melhor é dormir Mas eu não consigo Então começo a ler Mas não me ligo Na história do livro Eu só me ligo em você A cama não me comporta Mas se nela você não está Rode um lado pro outro Procurando Te encontrar ao perder Vem me dar só um pouquinho Vem me dar seu calor Apaga a luz Me dá um beijinho Cheio de amor Vem me dar só um pouquinho Vem pra me amar Se eu não te tenho acordado Deixa eu te sonhar Deixa eu te sonhar Já riu? Já riu? Quero dormir Quero dormir Mas eu não consigo Então começo a ler Bebê Mas não me ligo Na história do livro Eu só me ligo em você A cama não me comporta Se nela você não está Rode um lado pro outro Procurando Te encontrar, ó, bebê Vem me dar só um pouquinho Vem me dar seu calor Apaga a luz Me dá um beijinho Cheio de amor Vem me dar só um pouquinho Vem pra me amar Se eu não te tenho acordado Deixa eu te sonhar Deixa eu te sonhar Vem me dar só um pouquinho Vem me dar só um pouquinho Apaga a luz Me dá um beijinho Cheio de amor Vem me dar só um pouquinho Vem pra me amar Se eu não te tenho acordado Deixa eu te sonhar Deixa eu te sonhar Vem me dar só um pouquinho Vem dar seu favor Apaga a luz que vem Cheio de amor Valeu, tchau, tchau, muito bem Olha, chega, meu irmão Muito bem, eu me gostei muito dele Eu me amo muito ele